Não é um God of War. Pois é, foi isso que o criador da franquia disse publicamente em relação a God of War Ragnarok e não se limitou a só isso não. O cara meteu a boca. Estaria ele exagerando, querendo palco ou tem completa razão no que está criticando? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E para mim é um prazer tê-los aqui para continuar essa nossa cobertura enorme de God of War, sua DLC, e o que o mundo tem falado a respeito de tudo isso. Se for sua primeira vez aqui, sinta-se em casa e aproveite todos os conteúdos. Temos a meta de 200 mil inscritos até metade de 2024. E se você se inscrever hoje, vai não só nos ajudar a bater essa meta, como também ganhar uma família enorme do bem, que respeita e que frequenta o nosso espacinho todos os dias. Fica o convite. Bom, o que está rolando é o seguinte. Se você acompanha a God of War há algum tempo, certamente você conhece ou já ouviu falar sobre David Jeff. Esse cara é o criador da saga God of War e está sempre envolvido em polêmicas, dando pitacos ácidos sobre alguns games, principalmente o game que ele criou, God of War. Recentemente, em conteúdos disponíveis no YouTube, o David criticou o caminho que a franquia God of War vem seguindo. Para ele, o que nós temos em God of War Ragnarok não representa aquilo que ele criou e a sua visão inicial para o personagem principal, Kratos. Bruno Velasquez, o diretor de animação de God of War Ragnarok, explicou que os jogos, em resumo, eles refletem as vivências pessoais dos responsáveis por eles, ou seja, que cada empresa tenta aplicar em seus jogos coisa que estão passando internamente, na vida pessoal de cada um e tal, e isso emputeceu o David. Abre aspas. É o mesmo problema com Indiana Jones. Eu não quero que esses personagens cresçam e não dou a mínima para o que estão passando aí no estúdio. Não quero ser desrespeitoso, mas se você vai criar uma nova propriedade intelectual, um novo jogo, ou criar um novo personagem para God of War, e, sei lá, se ele estiver lidando com problemas que muitos de vocês lidaram ao envelhecer, beleza, seria incrível, faça isso. Mas não pegue o Kratos ou o Indiana Jones e dê uma de, ah, quer saber? Eu sou o Steven Spielberg, estou mais velho e com família, e eu quero agora contar histórias sobre pais e filhos. Não! Não façam isso! Não! Ele até meteu um palavrão ali, eu vou usar como vão se lascar, mas não é isso que ele diz, né? Não é isso que o personagem é, seja Indiana Jones ou Kratos, beleza? Apenas parem. Eu não gosto da direção que God of War está tomando. Depois do Ragnarok, eu vou jogar Valhalla e talvez ele mude a minha ideia. Mas, eu já disse isso antes, eu acho que o God of War Ragnarok, ele é um grande jogo, produzido de maneira maravilhosa, mas simplesmente não é God of War. Não é pra mim. Fecha aspas. Mano... Farpas e farpas braba, né? Basicamente, pelo que eu entendi, o cara não tem problema com o jogo em si, mas como os novos jogos de franquia já estabelecida, estão mudando aí o que foi moldado lá atrás pelos seus criadores, no caso dele, God of War. Nós tivemos vários exemplos, né? Não faz muito tempo aí que muita gente até ficou cabreira aí com a mudança de personalidade de alguns heróis conhecidos e assim por diante. Mas, se tratando de God of War, falando desse título, né? Eu vou dar a minha opinião. Vocês já conhecem, eu já falei isso aqui, mas eu gostaria de repetir citando alguns pontos e aí eu quero que vocês comentem também. Eu entendo, de verdade, eu entendo, David, eu respeito, mas eu realmente gostei demais desses dois últimos jogos. Sério, mano. Eu acho que nessa pegada mais narrativa e focando num Kratos amadurecido, né? Um Kratos que deixou a sua vingança lá atrás pra agora ter uma vida nova e diferente, foi pra mim, né, um baita acerto. Mas pra ele, que não criou o personagem desse jeito, tá tudo bem não curtir. Hoje, esse cara, né, o David, ele não faz mais parte daquilo que ele criou, ele não pode mais opinar em nada o que fazer com o personagem e só pode jogar o que o estúdio fizer com a sua criação. E independente do rumo que a franquia tomasse, se diferente do que ele tem na mente pra ela, não seria satisfatório aos seus olhos, penso eu, entendeu? Porque estariam mudando aquilo que ele moldou, aquilo que ele criou lá atrás. Então, qualquer coisa que fosse diferente daquilo, o cara não iria gostar. E tá tudo bem, né? Eu sei que aqui mesmo no canal, muita gente discorda, né, do meu pensamento. E eu repito aqui o que eu sempre comento nos vídeos. Tá tudo bem discordar. Ter a sua própria opinião e não ser levado pela opinião dos outros é lindo. E mantenha-se assim. No entanto, isso também serve pra mim, né? Ou seja, se eu curtir, eu não posso vir aqui no canal e meter o pau no game por ser uma modinha ou porque outros influenciadores não gostaram e estão reclamando, tá ligado? Eu realmente achei os dois jogos do caramba. Dos jogos que eu joguei na franquia God of War, esses dois últimos, mais DLC, me prenderam como nunca antes. E isso se dá, no meu caso, ao enredo que eles construíram. O maior plot pra mim foi ver, né, aquele cara vingativo, sanguinolento e de poucas ideias se tornar o que nós vemos hoje. Um cara que só quer viver sua vida de boa, né? Obviamente, um jogo God of War precisa ter violência, pancadaria e deuses apanhando. E eles também fizeram isso nesses novos jogos. No final, o Kratos enfrenta a si mesmo, revisita o seu passado, aceita o doido que ele foi, mas agora foca no melhor que ele pode ser. Usando toda aquela energia, toda aquela força, todo esse vigor que ele tem pra ajudar as pessoas, né? Cara, pra mim, foi uma baita redenção. E por mais que você não concorde com a evolução que o personagem teve, muita gente curtiu. Então, meio que eu vejo, olhando hoje God of War, né, eu fazendo conteúdos dele e tal, eu vejo o que eu sempre vi dentro de Assassin's Creed. Públicos completamente divididos, né, diferentes aí, divididos pelos personagens e estilo de jogo que foi mudando com o passar dos anos. Em Assassin's Creed, a gente tem toda uma galera que odeia os novos e ama os antigos, temos aí toda a galera que é o contrário, e temos quem curte tudo e segue o baile, entendeu? Eu confesso que os jogos antigos, eles eram, em God of War, né, eles eram legais, e o mata-mata prendia todo mundo, porque é o que chamava atenção naquela época. Mas eu não me prendia àquilo. Talvez a minha visão hoje tenha sido moldada a gostar mais dos jogos novos, porque eu não cresci jogando de maneira assídua os jogos antigos da franquia. Aliás, como eu já disse, eles não me prendiam. Jogava uma vez e, beleza, vamos lá ver o que tem de novo na lan house pra curtir, tá ligado? Então, meio que eu não julgo quem discorda de mim, porque cresceu junto do personagem sendo moldado de um jeito e que agora, de certa forma, mudou pra eles. Então, tá tudo bem, né, tá tudo bem você não gostar. Eu não sei como seria a minha visão se pegassem o Altair ou o Ezio e mudasse o personagem completamente, tá ligado? Não sei como eu reagiria até ver essa mudança. Então, assim, eu entendo vocês e, repito, tá tudo bem, tá? Eu, Kalil, eu me vi preso em God of War por conta do enredo inserido nos novos jogos e depois, por curtir tanto, até joguei alguns dos jogos antigos outra vez. Aliás, os dois primeiros, né, eu tô dando um jeito de emular aqui pra revisitar eles também no canal em live com vocês. Aguardem, tá? Eu já falei aqui, né, no nosso espacinho, no nosso canal, e ainda acho que o melhor a ser feito pela Santa Mônica futuramente é pôr sim na praça, na mesa, remakes dos primeiros games pra galera matar a saudade daquele Kratos vingativo. Mas a real, pessoal, é que as próximas novas histórias, se eles continuarem pelo caminho que estão seguindo, aquele cara lá dos primeiros jogos, a gente não vai ver mais. E eu tô bem em paz com isso, sabe? Você que não concorda, pode comentar aqui no vídeo, não tem problema nenhum, tá? Tá tudo bem. Eu acho que pela construção que já moldaram, né, ele, a construção que fizeram no personagem, voltar o que ele era seria um retrocesso. Desmontaria completamente o que construíram nos dois últimos jogos. Despertar no cara o pior dele novamente, cara, eu não acho uma boa, né? Pra que fazer isso? Poderiam, sim, né, se eles quisessem voltar, colocar como justificativa a morte de alguém próximo por algum deus cabreiro, a ponto do maluco ficar ensandecido, louco e voltar a ser aquele cara e tal. Mas, sei lá, mano. Eu acho que depois de todo esse caminho, eles não apostariam na fúria desenfreada do personagem uma segunda vez pra agradar quem não foi de acordo com a visão atual que o estúdio tem pro personagem. Sei lá. O que vocês acham? É um assunto bem doido, né? Eu acho legal trazer na mesa esse tipo de coisa, esse tipo de debate, pra que vocês possam mesmo opinar. Ninguém vai criticar você que concorda com o David ou você que discorda dele. Não tem problema. Aqui, graças a Deus, a gente tem uma comunidade muito sadia, adulta, né, pra esse tipo de debate. Então, sinta-se livre pra falar o que você sente, tá? Você vai ser respeitado se respeitar e só alegria, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu queria estar passando aqui pra vocês, né, mais essa mensagem aí do que reforçando o que eu penso, o que eu gosto e o que eu não gosto e abrir pra vocês, mais uma vez, o debate sobre o que o criador da franquia vem dizendo. Vocês concordam com ele? Realmente faz sentido, né, o que ele tá falando? Ele, como criador, vê, né, aquilo que ele criou sendo mudado, independente do rumo que tomou, faz sentido, né? Ele reclamar e tal. Eu acho que faz sentido pelo lance de não ser mais aquilo que ele criou. Porém, ele dizer que não é God of War, pra mim, é um pouco exagerado. Mas essa é a minha opinião, né? Comenta a sua pra gente poder conversar nos comentários, tá bom? Beijo no coração, sucesso, até a próxima, é nóis! Beijo no coração, sucesso, até a próxima, é nóis!